Tá certo que nesse fim de ano a temperatura sempre aumenta, mas gente, o calor tá demais, né? O problema é que o preço de algumas coisas acompanha o termômetro e prepara o corpo porque o mormaço vai aumentar. A reportagem é de Van Lemos e a gente acompanha agora. O tempo firme e o calor intenso tem sido um convite irrecusável para aproveitar o que a natureza oferece de melhor. Tô aproveitando bem o calor. Chego no hotel o ar-condicionado. Chego aqui tem essa brisa maravilhosa, então tá ótimo o calor daqui. Alguns dias o alagoano convive com as altas temperaturas, tempo seco e falta de chuva. Combinação que faz a sensação térmica, aquele calor que sentimos na pele, aumentar. Além disso, o famoso vento nordeste, que costuma soprar nessa época do ano, que é aquele vento mais quente, ele tá um pouco mais fraco, mas mesmo assim ele tem soprado, deixando o tempo mais seco e com menos nebulosidades. Essa diminuição de nebulosidade, consequentemente, aumenta a incidência de radiação solar sobre a superfície e faz com que as temperaturas sejam mais elevadas em todo o estado. Em Maceió, a temperatura tem chegado aos 32 graus, mas no Alto Sertão, os termômetros se jogaram aos 39, no dia 6 de novembro. Temperaturas altas, cuidados com a saúde. Óculos escuros, protetor solar. Mas o que o verão também traz é uma outra situação nas cidades litorâneas. É a inflação do verão. E aí, preços de produtos como o coco, por exemplo, vão nas alturas. Quanto mais calor, mais sede, mais você quer tomar coco. O pessoal aproveita pra aumentar o preço. Se em alguns lugares a água de coco pode ser encontrada a R$ 2,00, na Praia da Ponta Verde, ela chega a custar três vezes mais. Como que tá o preço da água de coco? R$ 6,00, meu patrão. Tá mais alto do que tava antes? Tá. Infelizmente, temos que subir porque teve um aumento aí, um reajuste agora no começo do verão, né? E aí, eles aumentam, a gente tem que aumentar também. E não são só os preços dos produtos os alvos de reclamação. Há quem se queixe do valor cobrado nos serviços. O preço do Uber que vai nos levar cobra 40 reais. E o táxi que nos trouxe cobrou 100 reais. Isso é abusivo. Só que a gente chega na cidade e a gente fica sabendo os preços, né? Se o calor já tem influenciado os preços e pesado na hora de pagar a conta, é bom se preparar. O verão chega já. E a promessa é de temperaturas acima da média. Vem mais calor pela frente. A nossa expectativa é que esse verão seja um verão bem seco e com bastante calor em todo o estado. É até uma preocupação que a gente tem, principalmente no semiário do Alagoano, com as nossas reservas hídricas. O mês de dezembro, apesar de estar fora do nosso período de recarga hídrica, é um mês importante. Porque é no mês de dezembro que ocorrem aquelas famosas trovoadas no sertão do estado, que servem para encher barreiro, encher cisterna, para o povo sertanejo. E a previsão desse ano, com esse auninho bem intenso, é que essas trovadas ou não ocorram, ou ocorram com uma menor frequência e menor intensidade.